O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investiu mais de 68 bilhões de reais durante o primeiro semestre de 2015. Desse total, o setor de infraestrutura recebeu 37,8% dos financiamentos, em especial o setor de energia elétrica. Os projetos da chamada economia verde, que incluem energias renováveis, produção florestal e melhorias agrícolas, também foram destaque. Já o cartão BNDES, que fornece crédito exclusivo para micro, pequenas e médias empresas, destinou quase 6 bilhões de reais para o setor.